E aí pessoal que acompanha o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar inscrevendo esse nosso canal no YouTube. Com apenas um clique você tem acesso a muitas questões do exame de suficiência totalmente comentadas, com soluções passo a passo, teoria, material totalmente grátis para estar estudando aí e estar agregando conhecimento. Então é muito simples, dê um clique aqui neste link onde estou passando o mouse, compartilhe aí os vídeos nas redes sociais, dê um joinha, comente, deixe suas sugestões e críticas e vamos juntos aí continuar aprendendo cada vez mais um pouco desta ciência maravilhosa que é a ciência contábil. Bom, a questão de hoje vai falar sobre DRA, Demonstração do Resultado Abrangente, que é na prova de bacharel em Ciências Contábeis e foi a questão 03 do segundo exame de suficiência de 2014. Então vamos resolver ela juntos. Questão 03, de acordo com o NBCTG26, a apresentação das demonstrações contábeis são exemplos de informações apresentadas na demonstração do resultado abrangente, exceto... Aí ele tem aqui 4 alternativas, né? E a gente tem que estar encontrando uma alternativa que não faz parte da DRA. Então vai ter 3 opções que fazem parte, segundo o NBCTG26, e uma opção que não faz parte, porque ele quer a exceção, né? A exceção. O que não vai aparecer na nossa DRA? Eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder em casa. Em seguida a gente vai conferir o gabarito da questão e vai estar conferindo onde que diz, né, sobre este assunto na norma. E aí pessoal, pausaram o vídeo e tentaram responder? Bom, vamos estar solucionando então esta questão junto. NBCTG26 fala aí da apresentação das demonstrações contábeis e no apêndice A diz que resultado abrangente é a mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não derivados de transações consórcios na sua qualidade de proprietários. Ou seja, todas as mutações patrimoniais que não as transações de capital com os sócios integram a demonstração do resultado abrangente, sendo então gabarito letra B de bola. Então vamos ver aqui o enunciado, né? Na letra A ele fala ajustes de conversão do período. Ajustes de conversão do período vai entrar na nossa DRA. Na letra B fala aumento de capital em dinheiro. Ele não diz exatamente que é um aumento de capital em dinheiro dos sócios, mas dá para entender que se aumentou o capital em dinheiro, provavelmente foram os sócios que injetaram dinheiro na empresa. Sendo assim, o aumento de capital em dinheiro não entra na nossa DRA, como a gente viu na norma. E na letra C fala equivalência patrimonial sobre ganhos abrangentes e coligados. Esse aqui entra na nossa DRA. E na letra D fala de realização da reserva de reavaliação, também entra na DRA. Daria para você também fazer por eliminação, né? Já que a letra A, a letra C e a letra D entram na DRA, a letra B não vai entrar caso você não tivesse lido a norma. Então, aumento de capital em dinheiro é a resposta da questão número 3. Se ficou alguma dúvida, eu vou pedir para vocês enviar um e-mail ou deixar um comentário aqui mesmo no canal para estar solucionando ela, né? E agora vamos falar um pouquinho do curso de contabilidade em apostilas em PDF. O curso de contabilidade tem aí o curso de contabilidade com 10 módulos e 890 páginas, que fala do básico ao avançado. Tem teoria, explicada passo a passo, questões comentadas de concurso público, questões do exame de insuficiência, totalmente passo a passo, para você poder estar aprendendo e agregando conhecimento. Temos também o curso de contabilidade em custos, né? Que é muito importante, cai sempre com o curso público no exame de insuficiência. E o curso de auditoria, né? Ambos aí, né? Em vários módulos, com muitas páginas para você poder estar estudando em sua casa. Qual que é o valor? O valor é um valor simbólico, um valor bem baratinho. Por R$20, você compra o pacote 1, que é a apostila de contabilidade. Com o mais R$20, você compra o pacote 2, que é a apostila de auditoria. E com o mais R$20, você compra o pacote de custos, né? Também, né? Cada um sai por R$20, você pode estar adquirindo de forma avulsa. Ou você pode também estar comprando todas junto, né? E sai por apenas R$50, você vai estar pedindo o pacote 4. São todas as apostilas para poder ficar bom mesmo em contabilidade. Como que você vai comprar? Você vai estar mandando um e-mail para contabilidadetv.com E vai estar solicitando o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito. E uma vez que você depositou, você estará recebendo as apostilas por e-mail. Muitas pessoas já compraram e gostaram da apostila. E estão aí passando no exame de suficiência. Agora é a sua vez de passar também. Então é isso, galera. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Continue acompanhando Contabilidade TV no YouTube. Mais questões de exame de suficiência estarão por aqui. Muita teoria também estará por aqui. E é isso. Aquele abraço, joinha. Deus abençoe. Fui.